Bem-vindos. É uma pena intercomper essa conversa. Estamos agora a falar das direções da Icar de Oruz Pereira do Rui Sinal de Cortes. Vai tomar propécia, por causa da falta de cabelo. Os dois parecem que têm a líbido bastante ativa. E eu queria fazer apenas uma pequena nota introdutória. Começou muito. Que era, eu por mim... A vossa líbida. Eu por mim, passava todo este debate a falar do Sport Lisboa e Mifica. Infelizmente, não podemos. E temos que falar de temas bastante mais pesados. A Patrícia sabe que os comediantes que temos aqui hoje são pessoas de... Alto nível! Que só trabalham no nível da alta cultura. Portanto, vai fazer perguntas sempre referindo filósofos. Não, eu acho que nós devemos começar com o concurso de quem é que consegue superar na Vuvuzela. Epá, não. Isso é aquela coisa em que toda a gente põe a boca... Sim. Igual na Páscoa... Eu não consigo superar na Vuvuzela! Não. Que chama Vuvuzela, que é mais grave aí. Ah, então sopro. Se é Vuvuzela, eu sopro. Não consegues. Vá. Não consegues. Estava à espera demais. Isto é aquele conceito quando vem na Páscoa que eu nunca quis beijar os pés de Jesus Cristo. Que estão todos lambidos. Estão todos lambidos. Por isso, olha... Não obrigado. Pronto. Ninguém consegue sopro na Vuvuzela. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Sopra na Vuvuzela. Vou limpar-te, não sei. Não é que andou a vossa boca. Especialmente a do Rui, não é? Andou pelo país inteiro. E pronto. Gritaste. 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 Gritaste para chamar elefantes. Por favor, Schopenhauer. Schopenhauer. Agora vamos passar para um momento muito a sério. Eu tirei uma citação da internet. Aqueles sites de citações, basicamente. Brasileiros, posso dizer. Brasileiros, que dizia que o humorista tal como a Fera anda sempre sozinho. Isto foi o Kierkart. 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 O humor é solitário? O Kierkart, ele jogou no Bolenenses, em 92, 93. Foi. E foi para o Mundial com o Maradona. Aquele Mundial que nós vimos em que ele fez. O pontapé escorpião. Estava o Kierkart. Mas pronto. Humor é uma coisa solitária? Depende. Depende do estilo de humor que for. Por exemplo, estando a comedy em palco, é claro que é solitário tanto na execução como na criação. Há séries de humor. Por exemplo, eles trabalham a quatro. Não sei se sentem isso. Sentem muito menos. Não, mas a solidão também sempre era de nós. A solidão do homem? Sim. Atrás da máscara que rita. Um homem que chora. Pronto. E que no fundo está solitário. Eu já trabalhei em grupo e agora estou a trabalhar mais sozinho. Eu acho que, mais que solitário, o humorista é deprimido. Eu, pelo menos, tenho grandes momentos de depressão. Eu falo por mim e por pessoas que conheço no humor. As pessoas têm a mania que isto é tudo malgaria e estamos sempre a rir. Estamos muitas vezes, mas há momentos de depressão. E noto isso. Não só em mim, como em colegas que conheço. Cada um é como cada um. Eu, se estiver deprimido, não consigo... Tenho mais dificuldade em trabalhar. Quando a minha avó morreu, que não foi um momento especialmente divertido da minha vida, tive de fazer umas coisas para o Herman e não foram as mais fáceis de fazer. Portanto, sinto-me mais à vontade, evidentemente. Sentes-te mais sozinho nesta altura? Nessas alturas? Eu gosto mais de trabalhar em grupo do que com eles porque estou mais bem acompanhado. Desculpa. Eu gosto mais de trabalhar sozinho porque estou mais bem acompanhado nesta altura. Ou seja, tens backup? Exato. Estou... Não, eu gosto mais sozinho. Sim, mais sozinho. Gostas mais sozinho. Nesta altura, estou mais bem acompanhado. Claro que sim. Estou com os outros três. Estou com os três esterolas. E antes de voltarmos à filosofia que a Patrícia conseguiu tirar mais uma... Mais duas. Mais duas. É a questão de ficar sozinho, que é o stand-up comedy. E, para mim, os grandes comediantes mundiais são stand-up comics. Vais falar no Bill Lamar, não vais? Não. No George Carling, por exemplo, que eu imagino que vocês conheçam. Tem no Bill Lamar. No Bill Hicks, por exemplo. No Lenny Bruce. Porquê que... E isso são claramente homens one-man show. Porquê que em Portugal não há mais stand-up comedy? Vocês já fizeram, mas porquê que não há mais? Faz ainda. Eu ainda faço. Dentro das possibilidades. Nós, em Portugal, relativamente a isso, temos um problema de divulgação de trabalho de pessoas que não são mainstream e que não são conhecidas publicamente como outras. Sim. Eu faço stand-up há mais ou menos seis anos e agora estou a começar a notar benefícios do facto de aparecer na televisão no que toca a público. Porque era muito difícil. Às vezes era ele. Stand-up sem público não é tão giro. E... E... É uma sala de cinema vazia, não é? Sim. E em Portugal tem esse problema. E depois há aqui uma questão. Há muitos... O stand-up é o que eu gosto mais de fazer. Eu comecei... Eu fiz o Preto no Branco na Cic Radical porque tinha um espetáculo, o Black Level, e precisava ter público. Ou seja, eu fui fazer televisão para poder fazer stand-up. E há humoristas que se calhar começaram a fazer stand-up para depois poderem ter programas de televisão. É legítimo. E tu, Ricardo? Não. Tu fizeste stand-up também, algumas coisas. Sim. Mas para nós é igual. Essa malta do mainstream tira-nos a promoção toda. Não. O que se passa é que em Portugal não há muita... Houve aqui um momento em que, com aquele programa da Cic que se chamava Levanta Tirri, sim. Em que o stand-up havia... O stand-up era uma espécie de óleo de fígado de bacalhau, que tinha o xarope do Fernando Rocha, que eu adoro, aliás. Devo dizer que adoro o Fernando Rocha. Mas as pessoas que fizeram o Levanta Tirri acharam que ou havia alguém com andotas, que são aquelas gotinhas de sumo de limão para ver se o óleo de fígado de bacalhau vai para baixo, ou então ninguém comia o stand-up. Mas naquela altura aquilo aconteceu porquê? Por razões económicas, acho eu. Até porque eu sou um leitor de Marx. E porquê? Porque aquilo era barato. Era barato. É um microfone e um gajo sozinho no palco, mal pago, ainda por cima. Por isso era tudo ótimo. Era um gajo que ninguém conhecia que ia para o palco com o microfone. E enchia uma hora de televisão. Todos juntos enchiam para aí duas. E aquilo era absurdo. Eu não conheço nenhum programa de stand-up, mesmo em países em que há tradição, que dura duas horas. Quer dizer, aquilo duram 25 minutos. Cada pessoa faz cinco, quatro. E depois há outra coisa que... Acho que há um programa no Irão de stand-up duas horas, mas uma das horas é apetrejamento. Sim. É o que é mais engraçado. É a parte mais engraçada. É a parte mais divertida. Olha, quem me der. Lapidações. Eu sinto que o meu talão principal é para ser lapidado. Mas havia outra coisa que era... Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, o Seinfeld, ele conta isso quando foi ao Johnny Carson. Aqueles cinco minutos que foi fazer ao Johnny Carson, ele já os tinha feito duzentas vezes em bares. Mas nós cá íamos estriar texto ao Levanta-te e rir. É óbvio que não pode ser a mesma coisa. E portanto... Mas isso também tem a ver com o facto... Tu em Central London tens, pá, 40 comadipados. E em Portugal tens zero comadipados. Mas é uma excelente... Estamos a falar disso na prática. É uma excelente escola de humor, não é? Quem puder fazer isso e pedir aos clubes e fazer... Claro. Não há clubes, não é? Sim. E quem não tiver medo de enfrentar uma plateia de 800 macacos, que é o meu caso. Tu assustavas-te um bocado, ou não? Fico com vontade de vomitar. Não é a coisa mais gira. Enfrentou um público? Sim. 800 é que 800. Mas não precisam de ser 800. Não precisam de ser 800. Continuas com essa sensação? Continuo. Não precisam de ser 800. Podem ser menos. Podem ser sete. Tu ainda tens esse nervosinho também? Agora vai aparecer, não. Não, não, mas... Quando ele diz nervosinho, eu nunca falei nervosinho. Dizeste vomitar. Mas disse vontade de vomitar. Eu não vou pensar o homem. Nervosinho, isso não tenho. Miguel é uma coisa muito interessante. Volitas mesmo. Tem a ver com a dificuldade. Não, não. Tem a ver com a dificuldade. Agora... Já me aconteceu isso muito mais no início. Mas agora é que eu estou a conseguir fazer o que eu queria. Ok. Há uma coisa no espetáculo do Dan Cook, que ele faz no Madison Square Garden para 20 mil pessoas. Perguntaram, estás nervoso? E o gajo respondeu, não. Andei nervoso durante 10 anos. Agora era isto que eu queria. E agora acontece-me isso. Eu andava nervoso antigamente. Não sabia se ia ter público. É os piores nervos. Tu chegares, tens o espetáculo, a stand-up. Ou tinhas quietes com uma depois com stand-up. E tu não sabes se vais ter 30 pessoas, 50, ou às vezes 10. E 10 é muito difícil fazer. E agora, como já acontece ter mais público, já vou só tirar prazer da situação. Claro, mas há sempre ansiedade. É normal. Patrícia, dá-lhes com o Schopenhauer, se faz saber. Não, não é do Schopenhauer agora. Não era. Era do Chaplin. Era do Chaplin. O Chaplin tinha uma frase fantástica. Ah, que diz... Tens uma gralha. Onde? Não tens. Podia ter? O humorismo alivia-nos das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. Eu não entendi. Outra vez. O humorismo alivia-nos das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. A seriedade exagerada. Foi por aqui que eu peguei. A seriedade exagerada tende ao absurdo? Sim. Por exemplo, isto é por perguntar de... Isto acontece-me imenso. Cada vez que eu penso em pedofilia, que é um assunto horrível, eu penso sempre num velho gordo, com as calças nos joelhos. E é muito ridículo.